E aí e esse barbio 2 chegou hoje e o anterior deu uma panique queimou e eles vão dar um novo e hoje é 25 de outubro de 23, 2023 o anterior não carregava mais a bateria já mandaram o novo e se vê na garantia Inexplicavelmente o outro não carregou mais do nada mas a Philips agiu rápido e já mandou outro fui de assistência técnica provavelmente houve um pedido de novo por isso que é uma das maiores fábricas do mundo e é o melhor barbeador na minha opinião Toda linha Philips é ótima Meus filhos da nossa família todas são Luisa Philips Resolvida